E aí, tudo bem? Na última aula, nós começamos a falar em limites de funções de várias variáveis e continuidade. Então vamos começar a aula. Limite e continuidade de funções. Vamos ver um exemplo. Então, exemplo 1. Essa função aqui, a gente até comentou sobre ela, né? f de x, y igual a x e g de x, y igual a y. Essas funções são as chamadas projeções, né? Essa aqui é a famosa π1 e essa aqui é a π2, né? Essas funções, claramente, elas são funções contínuas, né? Por que? Porque facilmente você consegue demonstrar, né? Porque se ela é uma função... Se você vai calcular, por exemplo, o limite de f de x, y, quando o x, y tende a um ab qualquer, né? Então isso aqui seria o limite quando o x, y tende a ab. Quem é f de x, y é x, né? Então isso aqui é a mesma coisa que o limite... Aqui o x e o y convergem para a e b. Mas neste caso, como essa função só depende de x, né? Então isso é a mesma coisa que eu dizer que é o limite quando o x tende a a da função identidade x. Que isso aqui é a, né? Que é justamente, né? O f de ab. E a b. Certo? Então essa lá função, ela é contínua. f é contínua. De forma análoga, a mesma coisa. Se eu pego o limite de g de x, y, quando x, y tende a ab. Isso aqui é a mesma coisa que o limite. Que é a função g, ela projeta na segunda coordenada. y de x, y tendendo a ab. Como ela não depende mais de x, então eu posso dizer que isso aqui é o limite quando y tende a ab, de y. Que é b, que é o f, perdão, que é o g de ab. Então, g também é contínua. Estou dizendo contínua, né? Quer dizer contínua em todo o seu domínio. Então são os exemplos mais clássicos de funções contínuas, mais simples. E daí toda, você começa a construir uma família de funções contínuas, utilizando aqueles resultados que vocês viram lá em cálculo 1. Que produto de funções contínuas é contínua, soma de funções contínuas é contínua, quociente de funções contínuas é contínua desde que não anule o denominador, né? E etc. Então, observação, se f e g são contínuas, então, f mais ou menos g é contínua, 2, f vezes g é contínua, 3, f sobre g também é contínua, desde que g seja diferente da função nula. Exemplo 2. Aí começam a aparecer esses exemplos assim, ó. Calcule o limite das funções abaixo. Primeiro. Limite de x, y tendendo a 0,1 de e elevado a x vezes x quadrado mais x vezes y, menos 1. Função exponencial é uma função contínua. Produto de duas funções, ó, aqui é a π1, aqui é a π2. Produto de duas funções contínuas é contínua, uma constante é uma função contínua, x² é x vezes x. Produto de duas funções contínuas também é contínua. Essa aqui é contínua, essa é contínua, produto de funções contínuas continua sendo contínua também. Então, calcular o limite dessa função é totalmente trivial, né? É só você substituir, já que ela é contínua, no ponto. Então vai ficar e elevado a 0, que é o valor de x, x², 0², mais 0 vezes 1, menos 1. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá menos 1, e aqui dá 1. Então esse limite dá menos 1. Correto? Tudo isso saindo das minhas funções, que são projeções e das operações de funções contínuas, né? Exemplo 2. Exemplo 2. limite quando xy tende a 2,2. x cos de x menos y dividido por x² mais y². Mesma coisa, né? x vezes x é uma função contínua, y vezes y produto de função contínua é contínua, soma de função contínua é contínua, desde que não anule o denominador, nesse ponto ela não anula o denominador, então essa função aqui é contínua, essa aqui é contínua, projeção, função trigonométrica também é contínua. Então, apenas substituir os pontos. Então vai ficar limite quando xy tende a 2,2. x é 2, cosseno de x,2, y,2 dividido por 2² mais 2². Aqui dá cosseno de 0, cosseno de 0 é 1, 1 vezes 2,2. Aqui dá 2²,4, mais 4,8, 2 oitavos, isso aqui é igual a 1 quarto. Tudo isso pelo fato dessas funções serem contínuas, então elas tem que ser, o limite delas tem que ser a imagem no ponto, para onde você está convergindo. Dúvidas? Não? Então, o que eu disse? Calcular determinados limites, se a função é contínua, é muito fácil. porque nós vimos na aula passada que quando você não tem informação sobre a continuidade de uma função, é mais fácil você provar que o limite não existe, porque você exibe dois caminhos e prova que os limites são diferentes, do que você provar que o limite existe, porque você teria que provar para todos os caminhos. Nesse caso, eu não preciso provar para todos os caminhos porque essas funções são contínuas, mas o problema é e quando a função não for contínua? Aí, por isso que hoje, na aula de hoje, a gente vai precisar de resultados um pouco mais fortes para situações em que você não sabe, você não tem informação sobre a continuidade da função. Isso a gente vai ver com calma já já. Deixa eu ver se tem algum outro exemplo. Tem. Exemplo 3. Calcule o limite quando o x, y tende a um 1 de raiz de x menos raiz de y dividido por x menos y. Este é um exemplo de uma função que não é contínua nesse ponto. Por quê? Porque ela nem está definida nesse ponto 1. Porque anula o denominador. Então, jamais eu posso chegar aqui e substituir de cara os pontos aí porque está errado porque essa função não é contínua. Eu só posso fazer a substituição se a função for contínua. Certo? Tudo bem? Só que mesmo assim o trato aqui ainda é muito fácil porque você pode utilizar na verdade relações de produtos notáveis que vocês conhecem. Porque é aquilo que eu sempre falo. Quando eu digo que x, y tende a 1 não quer dizer que o x é 1 e o y é 1. Eles se aproximam de 1. Certo? Então, o que você pode fazer aqui? Você pode relembrar isso aqui é a mesma coisa que o limite quando x, y tende a 1 de raiz de x menos raiz de y. E agora você lembra. O que é x menos y? x menos y é a mesma coisa que raiz de x menos raiz de y vezes raiz de x mais raiz de y. correto? E aí, pelo fato de x, y estar tendendo a 1 quer dizer que o x não é necessariamente 1 é um número próximo de 1 e o y também não é 1 é um número próximo de 1. Então, quando você fizer essa subtração isso aqui não é 0. É um número suficientemente próximo de 0 mas não chega a ser 0. Então, como ele não é 0 aí sim eu posso cancelar. correto? Posso fazer uma simplificação. Certo? Aí você fica apenas com o limite quando x, y tende a um 1 dessa função. 1 sobre raiz de x mais raiz de y. Agora sim essa função é contínua. Por que ela é contínua? Porque não anula o denominador. Na verdade, o que está por trás desse exemplo que a gente está fazendo é a gente está fazendo uma extensão da função. Essa função ela não está definida em 1 mas essa função está. Então, na verdade a gente está estendendo mostrando que essa função ela está em todo R2 menos a reta x igual a y. Já essa função aqui ela está definida em todo R2. Então, essa função ela é uma extensão dessa função aqui. Então, você está resolvendo o limite da função maior para provar o limite da função menor. Correto? E agora pelo fato dessa função ser contínua você pode substituir direto isso aqui é 1 dividido pela raiz de 1 mais a raiz de 1 isso aqui vai me dar meio. Pois não. César Engenharia Mecânica o senhor poderia explicitar um pouco mais essa questão dessa equação que seria uma parte dessa equação que seria maior? Da equação que seria maior? Eu não entendi muito bem isso que o senhor falou. Não, aqui eu estou falando o seguinte que tem duas funções que estão por trás aqui. Uma função f que é essa que ele deu f de xy igual a raiz de x menos raiz de y dividido por x menos y e uma função g de xy que é essa aqui 1 sobre 1 sobre raiz de x mais raiz de y se você observar o domínio dessa função né dessa f é todo r2 xy pertencente a r2 tal que x tem que ser diferente de y tá e o domínio dessa função o domínio da g é todo r2 tá perdão r2 menos o zerinho ok que é quando anula o denominador tá tá bom se você observar pra qualquer ponto que você pegue aqui se você pegar um xy pertencente ao domínio da f isso implica que f de xy é igual a g de xy elas são iguais em todo esse conjunto por quê? porque na verdade essa função g é uma simplificação algébrica da f que é justamente a simplificação que a gente fez aqui correto? toda vez que você tem uma função que num determinado conjunto menor ela se comporta com uma mesma imagem de uma função que está definida num espaço maior a gente diz que essa função g é uma extensão da f e aí qual é a tática? você primeiro calcular o limite da g e depois no caso calcular o limite da função que está restringindo o domínio que é exatamente o que vocês faziam lá em cálculo 1 quando você pedia pra calcular o limite de uma função de uma variável quando x tende a 1 de raiz de x menos 1 dividido por x menos 1 o que você fazia? você simplificava isso aqui seria o limite quando x tende a 1 raiz de x menos 1 embaixo raiz de x menos 1 raiz de x mais 1 e aí você simplificava isso com isso porque como x tende a 1 não necessariamente ele é igual a 1 ele é um número próximo de 1 então se ele é próximo isso aqui não é necessariamente zero então se não é zero eu posso fazer o quociente e aí você calculava o limite dessa função apenas se você observar esta função aqui 1 sobre raiz de x mais 1 é uma extensão dessa aqui por quê? porque ela está definida num conjunto bem maior certo? ela está definida em todo o conjunto de números reais essa nesse caso enquanto que essa aqui está definida em todos os reais menos 1 deu para entender? alguma outra dúvida? não é uma extensão? Exemplo 4. Limite de x² menos y² mais 2y menos 1 dividido por x menos y mais 1. Quando x, y tende a 1, 2. Novamente, se eu fosse fazer a substituição, essa função é contínua. Essa função é contínua, só que o problema é que nesse ponto ela se anula. Então, esse quociente aqui, ela não é uma função contínua. Nesse ponto. Então, qual é a ideia? A ideia, na verdade, é você trabalhar com uma extensão da função. Uma função que esteja definida neste ponto e você calcular o limite da função estendida. E aí é produto notável sempre que resolve o problema. Limite quando x, y tende a 1, 2. Aí você dizia assim, Jerônimo, uma pergunta. Lá em cálculo 1, quando eu tinha o limite do tipo 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, eu aplicava L'Hôpital. Eu não posso fazer isso aqui? Por quê? Por que seria L'Hôpital aqui? Porque aqui você tem derivada em relação a duas variáveis. E lá era uma variável. Então, você vai derivar x ou você vai derivar y? Então, não tem regra de L'Hôpital para a função de várias variáveis. Certo? Então, tem que fazer manual mesmo. Então, aqui é x². Aí, eu vou colocar esse sinal de menos em evidência. Fica y² menos 2. Aqui é x ou é y? Deixa eu ver se eu anotei certo. Se não for, a gente associa-o com x. É y, perdão. Porque se não fosse, eu poderia associar com esse. Isso não é o problema. Mas, nesse caso, é y mesmo. Então, menos 2y, sinal de menos em evidência, mais 1. Dividido por x, vou colocar o sinal de menos em evidência também, y menos 1. Limite quando xy tende a 1, 2, de x² menos... Isso aqui é um binômio quadrado perfeito. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui é y menos 1 ao quadrado. Dividido por x menos y menos 1. Posso simplificar. Isso aqui é igual ao limite quando xy tende a 1, 2. Esse binômio aqui, eu posso escrever da forma x menos y menos 1, vezes x mais y menos 1. Dividido por x menos y menos 1. Simplifica esse com esse. Por quê? Porque quando você converge para 1, 2, isso não quer dizer que o x é 1 e o y é 2. Eles se aproximam de 1 e se aproximam de 2. Então, isso aqui não é zero. Então, eu posso simplificar. Estou trabalhando com a função estendida. Quem é a função estendida? Essa aqui, ó. Então, fica apenas o limite quando xy tende a 1, 2, de x mais y menos 1. Essa função, agora sim, ela é uma função contínua. Então, se ela é contínua, basta substituir o ponto. Então, fica limite quando xy tende a 1, 2. O x é 1, o y é 2. Então, isso aqui dá 2. Então, até agora a gente verificou duas coisinhas interessantes, né? Na verdade, 3. Quando você quer calcular que um determinado limite não existe, basta você exibir dois caminhos e provar que os limites são diferentes, ou exibir um caminho que o limite já não exista. Para provar que o limite existe, a gente até agora tem duas possibilidades, né? Verificar que a função é contínua, e aí você faz uma mera substituição no ponto, né? Ou então, se ela não for contínua, você trabalha com uma extensão da função. Ou seja, tenta fazer uma simplificação de forma que a parte que zera o denominador, você consiga excluir, que é o que a gente chama de extensão, você está estendendo a função para um domínio maior, e aí recai numa função que passa a ser contínua, e aí você faz a substituição no ponto. Normal. Então, até agora nós vimos esses dois métodos para verificar que uma determinada função tem limite. Para mostrar que ela não tem limite, sempre vai ser uma das duas coisinhas. Mostra que tem dois caminhos que têm limites diferentes, ou então mostra um caminho que o limite já não exista. Mas, aqui a gente vai ter mais uma ferramentazinha, que é uma proposição que eu vou demonstrar para vocês, que também vai ser bem útil para você provar que um determinado limite existe. sejam F e G funções, tais que o limite de f de x, y quando x, y tende a x, 0, y, 0, é 0, e g é limitada. Então, o limite de f de x, y vezes g de x, y quando x, y tente a x, 0, y, 0, também é 0. Então, o que esse resultado está te dizendo? Se você tem uma função que vai para 0, e a outra é limitada, então o produto também tem que ir para 0. Certo? E aí, justifica por que na aula passada nós falamos em funções limitadas. Então, quando você verificar que uma função é limitada e a outra está indo para 0, você já sabe que o limite desse produto tem que ir para 0. Tá? Demonstração desse fato. Então, seja m positivo tal que g de x, y é menor ou igual a m. Por quê? Porque g é limitada. por hipótese, né? Então, vamos lá. como limite de f de x, y quando x, y tende a x, 0, y, 0. esse limite é 0. Então, para todo y maior que 0, existe um alto maior que 0, tal que, aí agora eu vou te dizer qual é o y que eu vou pegar, já que é para todo y, né? é... tome y, y', como sendo y sobre m. então, o que eu quero provar? Eu quero provar que o limite do produto é 0. Então, vou colocar esse y' lá para o outro lado. Então, tal que se a norma de x, y menos x, 0, y, 0 é menor que delta, isso implica que f de x, y, menos 0 é menor que y. Porque o limite vai para 0. Agora sim, eu vou te dizer qual é o meu y que eu vou tomar. Então, como eu quero provar é... tome y como sendo y' sobre m. Tá? Então, vai ficar f de x, y menos 0 menor que y' sobre m. Então, qual é o limite que eu quero provar? Eu quero provar que o limite do produto também vai para 0. Então, eu vou pegar aqui, f de x, y vezes g de x, y menos 0 que é a mesma coisa que o módulo de f de x, y vezes g de x, y que é a mesma coisa que f de x, y menos 0 vezes módulo de g de x, y e agora isso é menor ou igual por hipótese f de x, y menos 0 é menor que y' sobre m. E g de x, y é limitado é menor ou igual que m. Cancela m com m isso aqui é igual a y' então, portanto acabamos de provar portanto o limite de f de x, y vezes g de x, y quando x, y tende a x, 0, y, 0 isso aqui é 0. Então toda vez que você tiver uma função que vai para 0 e a outra limitada o produto vai para 0. Essa demonstração é mais a nível de conhecimento para vocês mas eu não vou cobrar demonstração na prova de vocês você só vai usar o resultado. Dúvidas? Aí olha como fica agora muito fácil a gente resolver determinados exercícios. Exemplo 4 é isso? 5. Obrigado. Exemplo 5 Hoje a aula cheia de exemplos, né? Calcule os limites a seguir. Primeiro Limite quando x, y tende a 0, 0 de x ao cubo dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Ó se não fosse esse resultado que a gente acabou de fazer eu não isso aqui é uma função contínua? É. Isso aqui é uma função contínua? É. Só que este quociente não é uma função contínua porque neste ponto por quê? Porque neste ponto essa função não está definida. Então eu não posso fazer substituição direta. Então primeira técnica já não funcionaria aí. Segunda técnica o numerador não existe uma relação direta através de produtos notáveis com o denominador que eu possa fazer uma simplificação. Então a segunda técnica também não funcionaria. Por quê? Porque aqui no numerador não tem a variável y. E aqui no denominador eu tenho x e y. E eu teria que tentar encontrar uma relação através de fatores comuns entre os dois. Então isso aí não é fácil de fazer. Quer dizer, é fácil? Não, é impossível de fazer nesse caso. mas com o resultado que eu acabei de provar esse limite fica ridículo. x e y tendendo a zero, zero. Ó, quem é essa função? Isso aqui é a mesma coisa que x vezes x quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado. Não é isso? Isso aqui nós já provamos em sala e eu disse que você pode usar essa função ela é limitada. certo? Se x e y vai para zero, zero como aqui é a função não é a pi 1 aqui, ó então a função é uma função contínua então se x e y está indo para zero, zero então o limite de x isso aqui vai para zero. Uma função limitada e a outra indo para zero então o produto tem que ir para zero. Então logo esse limite é zero. certo? Certo? Aí é aquela eu sei o que passa na cabeça de vocês quando eu faço um exemplo desse porque aí você fala assim Jerônimo, quando eu vou saber qual das três técnicas que você ensinou qual delas eu vou usar? Se é quando a função é contínua e eu faço uma mera substituição ou se é um produto notável em que eu trabalho com uma extensão de uma função ou quando eu uso o resultado de uma função ser limitada e a outra vai para zero então o produto vai para zero. É aquela velha história não tem como dizer isso para você. Você vai olhar para a questão e você vai dizer assim poxa, essa questão se encaixa para esse determinado tipo de técnica. E aí não tem jeito. Essa decisão essa tomada de decisão ela vem de quê? De estudo. Quanto mais você exercitar mais no caso você consegue criar esse know-how de você olhar para uma questão e dizer assim não, a técnica aqui é essa que sai. E aquilo que eu falo para vocês sempre não adianta você estudar na véspera da prova que você não adquire essa técnica em 24 horas. Não consegue. Só se a questão for muito boba. Mas às vezes ela está meio camuflada que você tem que mexer nela um pouquinho para poder raciocinar. Então aquele conselho que eu sempre falo para vocês não deixe para estudar. Disciplinas que são mais vamos dizer assim fundamentadas em cálculo em resolução de exercícios não deixem para cima da hora. Porque você não tem tempo de digerir na verdade tudo o que você pode absorver dali em pouco tempo. Então você precisa de um certo tempo para poder fazer essa digestão de forma plena. e o legal gente é que quanto mais você cria essa mentalidade de que você quanto mais tempo você se dedica de estudo para uma determinada coisa eu sempre dou aquele exemplo igual aquele cara que malha o cara vai para a academia assim em um mês o cara está bombadão aí quando ele para de malhar meu filho parece que ele está doente só na rabiola lá como vocês falam mas por quê? porque ele não criou uma memória muscular para poder manter aquilo mesmo que ele pare de malhar não tem uma memória muscular a mesma coisa acontece com o estudo se você estuda de maneira muito rápida tem gente que às vezes não quer nem ler a teoria aí já vou resolver o exercício como é que você vai resolver o exercício se você não sabe nem direito o que é a teoria sobre aquele assunto como você vai raciocinar se você não sabe as definições então quer dizer você vai criar uma memória que quando você parar de estudar por um determinado tempo você vai esquecer aquilo por quê? porque você não fundamentou você não criou na verdade um raciocínio lógico para aquilo e quando você precisar naquilo novamente você vai ter que estudar novamente quando a gente cria esse hábito é impressionante gente é igual andar de bicicleta se você sabe andar de bicicleta você pode não ter uma bicicleta o resto da sua vida o dia que você emprestar de alguém é impressionante é tão natural você sobe na bicicleta e vai andando por quê? porque você criou você criou o equilíbrio você criou o hábito você criou o raciocínio que você tem que ter ali para fundamentar e fazer com que aquilo no caso se desloque é a mesma coisa o estudo né se você não fundamentar isso o teu estudo o teu raciocínio cara você sempre vai precisar estudar todas as vezes que você precisar se você consegue fundamentar eu mudo o meu nome você tem uma ideia você observa que eu quase não olho nota de aula vocês já perceberam isso e eu não olho nem aqui nem em casa nem nada por quê? porque eu já estudei isso tanto, tanto tempo né com tanto cuidado que eu não consigo nem esquecer né então eu vou lá tipo assim pego um exemplo eu vou lá por quê? porque você fundamentou aquilo você enraizou as vezes até eu quero esquecer né porque tipo assim poxa eu não vou mais precisar disso né então mas eu não consigo né e aí é nesse caso que a gente observa que a gente usa tão pouco o nosso cérebro né tão pouco mesmo mas é impressionante pra vocês verem o quanto a gente pode desenvolver os nossos sentidos esse principalmente né de forma que isso nos beneficie dois limite quando xy tende a zero, zero x quadrado y dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado ó isso aqui é o limite quando xy tende a zero, zero mesma coisa mesma coisa não posso substituir porque anulo o denominador mas eu posso fazer isso aqui ó isso aqui é a mesma coisa que x quadrado vezes y dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado esta função nós provamos em sala que ela é limitada né e essa aqui vai pra zero quando x vai pra zero então logo esse limite aqui é zero eu vou fazer isso aqui eu vou fazer isso aqui Dúvidas? Exemplo 3, limite quando x, y tende a 0, 0, de x dividido pela raiz de x² mais y². Praticamente o exemplo anterior, eu só tirei, na verdade, esse termo y e um x. Ficou x dividido pela raiz de x² mais y². Essa função a gente sabe que ela é limitada, não é isso? Só que eu não posso enquadrá-la na proposição, porque eu preciso ter uma função limitada e outra que vá para 0, para que o produto vá para 0. E aqui, ó, ah, mas Jorame, isso aqui é x vezes 1, tudo bem. Só que eu não provei que isso aqui é uma função limitada. Na verdade, ela não é. Tá? Então você não pode usar esse resultado. Por isso que eu falo, você só pode usar o que a gente fez, ou então provar o restante. Mas como 1 sobre raiz de x² mais y² não é limitado, isso não vai resolver. Jorame, então, como é que se resolve? Na verdade, este limite aí, ele não existe. Ou seja, se eu não tiver uma outra função junto com essa função limitada, esse limite não vai existir. E aí, ou você mostra dois caminhos e mostra que os caminhos têm limites diferentes, ou exibe um caminho e mostra que o limite não existe. Então vamos fazer isso. Vou exibir um caminho e provar que o limite não existe. Um caminho que vá para o 0, 0. Eu posso pegar esse caminho aqui, ó. T0. Tá? Se eu pegar T0, como é que fica aqui, ó. O x é T, então vai ficar limite. Quando T0 tende a 0, 0. Então, T dividido pela raiz de T² mais 0². Então, isso aqui fica limite, quando T vai para 0, a outra variável já é 0. T dividido. Raiz de T² mais 0² fica raiz de T². Raiz de T², módulo de T. E aí, tem dois casos. Se o T for maior que 0, módulo de T é T. Então, esse limite dá 1. Se o T for menor que 0, módulo de T vai ser menos T. Isso aqui vai dar menos 1. Então, como estão dando limites diferentes, esse limite não existe. Certo? Dúvidas? Não? Eu vou colocar 1 aqui, que todas as vezes que eu coloquei em prova, o pessoal, meus alunos dão uma pelada para forçar uma coisinha que não é verdade. Isso aqui eu já coloquei em prova várias vezes. Então, quando eu coloco isso aqui em prova, os alunos às vezes querem fazer isso aqui. x² dividido por x² mais y². Ah, já vimos isso aqui? A mesma coisa aqui. x vezes x dividido por x² mais y². Perfeito. Até aí, tudo ótimo. Mas, observem. Eu não posso afirmar que essa função é limitada. Essa função só é limitada se tivesse uma raiz aqui, que foi o que nós provamos. ou, então, se aqui tivesse ao quadrado. Aí ela seria limitada, que foi o que nós provamos em sala. Ela, desse jeito aqui, a gente não provou que ela é limitada. Na verdade, ela não é limitada desse jeito. Só se aqui fosse 2 ou, então, se aqui fosse raiz quadrada. Aí ela seria limitada. Então, nem pensar em dizer ah, essa função é limitada, essa aqui vai para zero, então o produto vai para zero. está errado. Então, esqueçam isso. Na verdade, esse limite também não existe. Então, eu posso exibir dois caminhos e provar que os limites são diferentes. Primeiro caminho, eu vou pegar o do mesmo exemplo do anterior. T0. Então, vai ficar limite quando T0 vai para zero, zero. Aí vai ficar T ao quadrado dividido por T ao quadrado mais zero ao quadrado. Isso aqui dá 1. tudo bem? Sim ou não? E aí, se você pegar o caminho 0, T, esse limite vai dar zero. Se você pegar o caminho TT, que também converge para 0, zero, vai dar meio. Então, só observe. Então, vai ficar limite quando 0, T vai para 0, zero. Então, o X é zero e o Y é T. Isso aqui dá zero. E se você pega o caminho TT, pela diagonal, limite X é T, T ao quadrado, dividido por T ao quadrado, Y também é T, T ao quadrado. Isso aqui dá meio. Então, exibir três caminhos e todos eles têm limites diferentes. Então, consequentemente, esse limite não existe. Dúvidas? 5. Limite de XY ao quadrado dividido por X menos Y ao quadrado quando XY tende a zero, zero. Certo? Nem pensar, né? Em dizer aqui, ah, essa função é limitada, por favor, porque aqui só seria limitado se aqui fosse 2 e aqui fosse sinal de mais. Então, ela não é limitada. Então, nem pensar em dizer que é uma limitada, a outra vai para 0, então o produto dá 0. não. Essa função, ela não é contínua no ponto 0,0, porque ela não está nem definida e eu não consigo encontrar uma relação algébrica entre o numerador e o denominador de forma que eu simplifique e tire essa indeterminação. Então, a única técnica que me restaria seria suspeitar que esse limite não existe. Por quê? Porque eu não consigo usar que uma é limitada e a outra vai para 0. Eu não consigo justificar porque essa função ela é contínua, porque ela na verdade não é. E terceiro, eu não consigo uma relação entre o numerador e o denominador de forma que eu tire a indeterminação. Ou seja, tire o fato dela zerar o denominador. Então, tudo suspeitaria, quer dizer, suspeita para que esse limite não exista. Só que para eu provar que um determinado limite não existe, ou eu mostro que tem um caminho que o limite não existe ou que tem dois caminhos com limites diferentes. E aqui, infelizmente, ou felizmente, todos os caminhos triviais levam sempre para o mesmo limite. Por exemplo, se você estiver aqui e pegar o caminho t₀, tt, ou 0t, são os caminhos, vamos dizer assim, mais triviaizinhos, você vai verificar que esse limite, por exemplo, t₀, x é t, e o y é zero. Então, vai ficar t vezes zero dividido por t menos zero ao quadrado. Isso aqui vai me dar zero. limite, quando tt vai para zero, zero, x é t, y é t, então t², dividido por t menos t². Limite, quando t vai para zero, t³, embaixo, eu coloco t em evidência, fica 1 menos t. Simplifica um t aqui, fica limite, quando t vai para zero, de t², dividido por 1 menos t. Essa função é contínua, então é só substituir o valor t igual a zero, isso aqui vai ficar zero ao quadrado, dividido por 1 menos zero, isso aqui é zero. Certo? Certo? Se eu pego o terceiro caminho, limite, quando zero t tende a zero, zero, então o x é zero, o y é t, zero vezes t dá zero, dividido por menos t², isso aqui é zero. Certo? Certo? nem pensar em dizer, poxa, já peguei três caminhos, né, todos deram zero, então, eu acho que esse limite é zero. Não. É aquilo que eu falei para você, né, você está se aproximando do vetor nulo, você tentou por aqui, você tentou por aqui, e você tentou por aqui. Mas você pode se aproximar por uma curva, desde que essa curva seja contínua, por qualquer direção, seja ela qual for, né, então se você suspeita que o limite existe, né, você tem que provar que isso aí é válido para qualquer curva contínua. E você só provou para três, né, e ali tem uma infinidade. Então, três não é suficiente. Na verdade, esse limite não existe. só que a curva que faz você justificar isso, ela não é uma curva trivial. Tem um pouco. Ó, eu vou te dizer quem é essa curva. É a alfa de T. Eu vou construí-la com vocês, ó. O X e o Y tem graus diferentes. O X tem grau 1, o Y tem grau 2. Então, para forçar que eles tenham o mesmo grau, né, para poder ter uma simplificação aqui, ó, X, Y ao quadrado, X, Y ao quadrado, então eu queria que o X tivesse o mesmo grau do Y. Então, eu vou colocar um parâmetro para o X com um grau superior, o dobro, do que para o Y. então eu vou começar assim, ó. Para o X eu vou colocar T ao quadrado e para o Y eu vou colocar T para suprir essa diferença de graus que tem entre eles. Tudo bem até aí? Tá? Só que quando eu fizer isso, eu vou gerar um problema aqui, porque vai ficar T ao quadrado menos T ao quadrado, isso aqui vai dar zero. E eu não queria que isso aqui desse zero. Eu queria que desse uma função que eu soubesse manipular. E toda vez quando aparece um menos uma função ao quadrado, eu sempre penso numa relação trigonométrica. Por quê? Porque eu sei que seno ao quadrado de um determinado arco mais cosseno ao quadrado de um determinado arco é sempre igual a 1. Quando você passa uma função para lá, isso aqui vai aparecer um menos a outra. Então, está bem fácil de fazer aparecer uma função trigonométrica aqui. Basta eu colocar, por exemplo, aqui, cosseno T. Aqui vai aparecer T ao quadrado menos T ao quadrado ou cosseno ao quadrado T. E aí eu posso fazer aparecer o seno. Só que agora eu tenho que verificar, mas essa curva ela é contínua? Eu só posso fazer isso se a curva for contínua. É. T ao quadrado é contínua? É. T, função identidade, é contínua? Sim. Função cosseno é contínua. Então, essa aqui é contínua, essa é contínua. Como é que a gente verifica a continuidade de uma curva? Verificando a continuidade das suas funções componentes. se essa é contínua, essa é contínua, então essa curva lá é contínua. Então, ela funciona. Ah, ela converge para o zero, zero? Converge. Se o T estiver indo para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Porque zero, cosseno de zero é um, um vezes zero, zero. Então, funciona. Então, vamos ver se funciona para o que eu quero. Então, limite da minha curva T quadrado T cosseno T. Agora, eu vou substituir. Quem é a função? X, o X é T quadrado. Quem é? Isso aqui converge, perdão, para zero, zero. Vezes o Y, quem é o Y? Y é T cosseno T. Então, T cosseno T ao quadrado. Deixa eu colocar, arredar um pouquinho mais para cá. Então, X é T quadrado, Y, T cosseno T ao quadrado, dividido X, T quadrado, Y, T, cosseno T ao quadrado. limite, quando T quadrado, T cosseno T converge para zero, zero. Em cima, eu vou cancelar, perdão, T quadrado vezes T quadrado, T à quarta, cosseno ao quadrado T, embaixo, T quadrado menos T quadrado, cosseno ao quadrado T. limite, quando T quadrado, T cosseno T converge para zero, zero. Embaixo, eu posso colocar o T quadrado em evidência. Então, fica 1 menos cosseno ao quadrado T. Isso aqui é seno ao quadrado T. E em cima, eu posso escrever esse T à quarta como T quadrado, T quadrado, cosseno ao quadrado T. Simplifica um T quadrado daqui. E agora, eu posso escrever como sendo o limite. Como eu excluí todas as funções, agora, o parâmetro T que está indo para zero. E agora, fica cosseno ao quadrado T dividido por seno ao quadrado T dividido por T ao quadrado. Porque esse T ao quadrado que está aqui em cima, se eu colocar ele embaixo do seno, quando eu conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, ele vai lá para cima. limite de um quociente é o quociente dos limites. Caiu para uma função, agora não é? Acabou o cálculo 2. É um problema de cálculo 1 agora. Então, limite quando T vai para zero de cosseno ao quadrado T dividido por limite quando T vai para zero da função seno T sobre T. Como ela é uma função contínua, eu posso colocar o limite para dentro. Por quê? Porque limite do produto é o produto dos limites. E aí acabou, limite quando T vai para zero da função cosseno é uma função contínua, cosseno de zero é zero, perdão, opa, cosseno de zero é um dividido pelo limite fundamental que vocês conhecem. limite quando T vai para zero de seno T sobre T, isso também vai para 1. Então, acabei de provar que tem uma infinidade de caminhos que o limite vai dar tudo zero e este caminho o limite dá 1. Então, aquele limite não existe. aí eu pergunto para vocês, se você não estudar o suficiente, você consegue criar um caminho desse no dia da prova? não tem como, não é? Maturidade, ela não vem assim tão rápido. Dúvidas? não? Ok. Entenderam? Entenderam? Ok. Obrigado. Vou começar a falar sobre outro assunto, aproveitar o meu tempo. Derivadas parciais. Só para você ter uma ideia, claro que ainda vai ter mais uma aula sobre isso, uma ou duas aulas sobre derivadas parciais. Mas só para você ter uma ideia, geralmente, quando eu chego nesse assunto, é a antivéspera da prova. Porque eu geralmente coloco uma questão muito boba de derivadas parciais na prova. Para vocês verem como vocês perguntam pouco. E aqui não. Eu, com certeza, ainda tenho mais duas aulas semana que vem e mais uma aula na semana da prova, porque, geralmente, na quarta-feira eu faço revisão. Então, ainda tenho mais três aulas. Então, vocês podem ter certeza que o assunto derivadas parciais não vai ser uma questão só bobinha na prova. Vai ser o assunto mesmo todo. Por quê? Porque a gente vai ter tempo suficiente para poder trabalhá-lo. Então, vocês já vão levar para a primeira avaliação de vocês um peso maior de estudos, porque aqui eu já vou falar em derivadas parciais, vou falar em EDP, equações diferenciais parciais. Com certeza, vai dar tempo suficiente, né? Tudo bem. Melhor que já vê na primeira avaliação, né? E na segunda já não cai essa parte de EDP. Tá. Então, vamos lá. Começar a brincar um pouquinho. Vai dar só para brincar. Então, eu vou pegar aqui uma função, f de x, y. Começar, por exemplo, com o polinômio x à quarta y, mais x quadrado y quadrado, mais 3xy, menos 8y, mais 6x, por exemplo. Tá bom? Então, vamos supor que eu pegue aqui uma constante, c, um número real qualquer. Tá. E aí eu pergunto para vocês quem é a imagem de f de x, c. f de x, c. Então, o que você vai fazer? Onde tiver x, vai permanecer x. Onde tiver y, você vai substituir por c. Vamos ver como é que fica. Então, vai ficar x à quarta, vezes c, mais x quadrado, c quadrado, mais 3 vezes x, vezes c, menos 8 vezes c, mais 6x. Tudo bem? O que você observa? Você observa que, quando eu faço a substituição, peço para você calcular a imagem dessa função nesse ponto, o resultado que eu obtenho, agora é uma função de uma variável, apenas. A variável y desapareceu. Por que ela desapareceu? Porque você substituiu no lugar do y, uma constante. Certo? Então, como o que eu obtive foi uma função de uma única variável, agora, eu vou chamar esta função de g de x. Uma função g que só depende de x. Tá bom? E pelo fato de ser uma função de apenas uma única variável, neste caso, esta função g, eu posso derivá-la. Por que eu posso derivá-la? Porque aqui eu tenho um polinômio de grau, agora, 4. E vocês sabem que todo polinômio, ele é derivável. Vocês aprenderam isso em cálculo 1? Então, se ele é derivável, eu vou calcular a sua derivada. Então, quem seria a sua derivada? g'x seria igual... Derivada de x à quarta, c. c é uma constante. Então, esse 4 cai. Então, fica 4cx³. Mais... Esse c é uma constante. Então, derivada de x², esse 2 cai. Então, 2c²x. mais 3xc, derivada de x da 1. Isso aqui é uma constante. Mais 3c. C é uma constante. O produto de constante é constante. derivada de uma constante é zero. E derivada de 6x, 6. Tá? Isso aqui era a minha função f de x, c que eu derivei em relação a x. Não foi isso? Isso aqui não era a minha função f de x, c em que eu derivei em relação a variável x. só que essa anotação é muito, muito, muito feia. Então, a gente não usa essa anotação. Então, isso aqui a gente chama... Vai ficar a minha g'x é igual a 4cx³ mais 2c²x mais 3c mais 3c Aí, para não ficar essa anotação muito feia, você chama isso aqui, olha como é bonitinho. Isso aqui é o del f, que é a função em que variável você está derivando em relação a x. Então, del x em que ponto x, c. Então, você está derivando a função se del é uma letra grega para simplificar, para representar aquele d de diferencial que vocês aprenderam lá em cálculo 1. Então, del f, del x num ponto x, c. Mas, se eu não quiser num ponto x, c, você volta. Você não tinha chamado o y de c? Agora, você volta lá e chama o c de y de novo para ver o que acontece. Então, quem é del f? Del x num ponto x, y. Agora, eu estou voltando e estou chamando o c de y. Então, vai ficar 4x³ mais 2 vezes x y ao quadrado mais 3 vezes y mais 6. E aí, você observa. Calcular a derivada parcial, o que significa? Você derivar a função em relação a uma variável só, por mais que ela tenha várias variáveis. Isso que nós chamamos de derivada parcial. E aí, é por isso que a gente representa pela anotação del f, del x ou del f, del y. E o que significa na prática? Significa na prática, olha, se você for pegar esta função e você quer calcular del f, del x num ponto x, y, é como se você olhasse a variável y como uma constante. Então, eu vou chegar naquele resultado da mesma forma, de maneira bem mais rápida. Então, se eu vou olhar o y como uma constante, então, quanto é a derivada de x² y? 4 x³ y. Estou olhando o y como uma constante. Derivada de x² y², 2k, 2x, y². Mais, derivada de 3xy, estou olhando o y como uma constante, 3y. Derivada de menos 8y, como o y é uma constante, zero. Derivada de 6x, 6. Aí você observa exatamente o que tem aqui. Então, toda vez que você quiser calcular a derivada parcial de uma função, você, em relação a uma variável, você olha para todas as outras variáveis como se fossem constantes. Claro que, como você está vendo isso a primeira vez, isso aqui é uma maneira soft de fazer. Adulta. E o que eu fiz aqui, primeiro, substituir pelo ponto xc, depois recai em uma função de uma variável, deriva a função de uma variável e depois substituir novamente o c por y, é a maneira embrião. Mas é uma maneira que com o tempo você vai achar muito fácil e aí você só vai querer fazer de forma direta. Mas, por enquanto, façam assim. Passo a passo para você entender o que você está fazendo. Então, o que é a derivada parcial de uma função de várias variáveis? É você olhar todas as outras variáveis as quais você não quer derivar como se fossem como se fossem constantes. Meras constantes. Certo? Ok. Então, na próxima aula nós voltaremos a falar em derivadas parciais. Obrigado e um excelente almoço. e um excelente almoço. e um excelente almoço. E aí Legenda Adriana Zanotto